No mês de agosto próximo, no dia 19 mais especificamente, foi uma data comemorativa importante para o cristianismo ocidental e essa data passou despercebida. Sabe que data foi essa? Assista o vídeo até o final que eu lhe conto. Eu sou o doutor Jansen Racco, sou teólogo, historiador, atuo como professor há 15 anos e eu quero convidar você para juntos fazermos teologia. O dia 19 de agosto de 1855 foi uma data discreta, mas que se tornou muito importante para o cristianismo no Brasil, mais especificamente no Brasil, mas também o cristianismo ocidental de uma maneira em geral. O dia 19 de agosto de 1855 foi a data em que foi realizada a primeira escola bíblica dominical no Brasil e provavelmente na América do Sul. Essa data foi uma data muito importante, onde a missionária dona Sara Kalle recrutou cinco crianças que estavam brincando próximo à sua casa na cidade de Petrópolis durante a vigência do Segundo Império e ensinou uma lição bíblica para elas, a lição de Jonas, deu biscoitos, leite para aquelas crianças e aquilo foi se tornando uma prática rotineira. É muito importante pensarmos na escola dominical. E a escola dominical surgiu em setores conservadores do cristianismo ocidental. E esses mesmos setores que se dizem tão defensores dos bons costumes, tão defensores do conservadorismo, sequer comemoraram a data da escola bíblica dominical no Brasil. Nas igrejas neopentecostais, a escola dominical não existe mais. Em muitas igrejas pentecostais, a escola dominical praticamente é inexistente. Em muitas outras, a escola dominical é sucateada, desinteressada, com um lugar impróprio, com material impróprio, com professores desqualificados, o que é uma deposição contra a própria escola bíblica dominical. A escola dominical surgiu em novembro do século XVIII, no dia 3 de novembro, no século XVIII, em 1783, na Inglaterra, com o jornalista Robert Hakes. E lá, a escola dominical durava quase que o domingo inteiro. As crianças e adolescentes tinham aulas de inglês, de história, de outras disciplinas ligadas à formação intelectual, e também aulas de bíblia, de textos bíblicos. É interessante que houve um impacto muito considerável na cidade de Gloucester, onde começou a escola dominical, e o número de criminalidade naquele lugar praticamente foi reduzido a zero. A escola dominical surgiu no Brasil na época do Segundo Império, em 1855. E eu acho algo absolutamente absurdo e fora de propósito quando eu vejo evangélicos defendendo a monarquia, evangélicos sendo monarquistas. Isso não tem o menor cabimento, não tem o menor sentido, porque na época da monarquia havia uma religião oficial do Império. As monarquias são confeccionais, as monarquias têm religião oficial. E a religião oficial do Império Brasileiro era o catolicismo. E para os protestantes, os evangélicos, que viviam aqui no século XIX, eram negados direitos do que era público, porque o público era confessional, era católico. Os protestantes não podiam ter acesso à saúde pública, à educação pública, não podiam ser enterrados em cemitérios públicos. Isso tinha que ser feito sempre no âmbito do privado, e por isso muitas lideranças que morreram naquela época eram sepultadas nos terrenos das próprias igrejas evangélicas. Igrejas essas que também não podiam ter aspecto de templo, porque a Constituição de 1824, que era a Constituição do Império, não permitia aspecto de templo para qualquer outra religião que não fosse o catolicismo. Por exemplo, em Petrópolis, a primeira igreja é a Igreja Luterana, que à época não tinha aspecto de templo. Ela só pode fazer isso no período da Primeira República, colocar torre, colocar sinos, isso só é feito no período da Primeira República. Outra coisa muito interessante é que não havia possibilidade de evangelização por parte de não católicos no Brasil Imperial, porque o proselitismo era proibido, podia gerar multa e até prisão em alguns casos. E o Robert Reix fez amizade com Dom Pedro II, que era uma pessoa tolerante, era uma pessoa equilibrada, não usou de violência contra as populações não católicas, porém, a Constituição do seu tempo não permitia que não católicos tivessem espaço público. A mulher de Robert Calley, que foi a Sarah Calley, fez a primeira escola dominical no Brasil com aquelas crianças, com cinco crianças, e a escola dominical não parou mais de ser feita em solo brasileiro. Aliás, essa é uma preocupação que nós devemos ter, porque nunca antes na história do Brasil a escola dominical foi tão desprezada, tão deixada de lado, tão sucateada, e isso também ajuda a explicar o porquê que a igreja no Brasil, de um modo geral, nunca foi tão omissa, nunca foi tão envolvida em escândalos que não deveria estar, e nunca teve tão pouca influência positiva na sociedade brasileira. Não é o único motivo, não é a única explicação, mas, com certeza, é um dos motivos. E, infelizmente, em algumas escolas dominicais que ainda existem, é um espaço apenas doutrinário, apenas para ensinar moral para as pessoas, apenas para ensinar valores conservadores para as pessoas, apenas para ensinar os princípios da determinada denominação para aquelas pessoas, enquanto que a escola bíblica dominical surgiu na Inglaterra, no Brasil, como um aspecto muito maior do que isso. É claro que ela é bíblica, é claro que ela é um espaço para se ensinar, para se refletir sobre a Bíblia, sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, sobre o Evangelho, sobre as epístolas. É claro que esse é um papel que deve ser central, e muitas não têm usado isso como papel central, pois têm ensinado moralismos e costumes doutrinários de denominações do que o texto bíblico em si. E a escola bíblica dominical surgiu também para ensinar história, geografia, matemática, inglês, no caso lá da Inglaterra, aqui poderia ser o português, ou seja, a escola dominical surgiu para dar dignidade a adolescentes e pré-adolescentes que eram deixados de lado pela sociedade do seu tempo, que eram marginalizados, às vezes, pela própria igreja, inclusive. Pessoas que não tinham perspectivas nenhuma de vida, a não ser se matar de trabalhar em 12, 14 horas diárias e não ter nenhuma outra perspectiva de vida. E a escola dominical foi criada para dar mais preparo para aqueles jovens, mais perspectivas para aqueles jovens, mais intelectualidade para aqueles jovens, porque intelectualidade é saúde, por mais que muitas igrejas digam que não é, mas é saúde, sim, em todos os sentidos. E a escola dominical surgiu para dar dignidade e acolhimento para quem estava desprezado e deixado de lado e marginalizado pela sua sociedade. A escola dominical surgiu como um espaço acolhedor. Aqueles jovens, inclusive, tomavam banho durante a escola dominical, se asseavam, se vestiam, se alimentavam. A escola dominical surge como um espaço de dignidade, como um espaço de acolhimento e como um espaço educacional. E olha que interessante, os professores da época eram pagos pelas aulas que davam. Pelo Robert Reix, jornalista Robert Reix, né? E é claro que só com investimento e pagamento nós podemos ter algo de qualidade. Não porque as pessoas não queiram até. Tem muita gente voluntária que faz um bom trabalho, um trabalho de qualidade, gente boa, gente dedicada. Porém, quando é apenas com voluntariado, a pessoa precisa organizar todas as suas atividades e nem sempre sobra tempo e oportunidade para se fazer um trabalho consistente. E nós temos nos acostumado a querer tudo de graça, tudo gratuitamente, tudo de mão beijada, mas nós devemos entender o valor de retribuir àqueles que fazem com dedicação e com qualidade. Depois, é claro que a voluntariedade da escola dominical ajudou a multiplicá-las mundo afora e foi uma iniciativa de John Wesley. Porém, é claro que as escolas dominicais precisam ser muito melhor tratadas do que elas têm sido no Brasil. E a principal pessoa a cuidar da escola dominical, talvez você esteja pensando que seja o pastor da igreja, que seja o superintendente da igreja, mas não é. As pessoas que mais devem valorizar a escola dominical são os membros das igrejas, porque eu conheço igrejas que apostam na escola dominical, que têm pastores que têm carinho pela escola dominical, que têm professores qualificados para excelentes aulas de escola dominical, mas uma membresia apática, que não participa, que não apoia, que não frequenta, que não aprende. E aí fica muito difícil que isso aconteça. É mais fácil uma escola dominical acontecer quando tem um povo motivado e um pastor que não valoriza tanto do que quando tem um pastor motivado e uma igreja e uma membresia que não quer apoiar. Isso se torna impossível. Portanto, nós devemos pensar a escola dominical é coisa do passado? Ela tem se tornado, mas não deveria ser. Porque a escola dominical pode e deve continuar presente, continuar ativa, continuar atual e continuar sendo algo do futuro, inclusive. E aqui vai o meu respeito à data do dia 19 de agosto de 1855, que a grande maioria dos que se dizem conservadores não comemoraram essa data que deveria ter sido comemorada. Isso mostra a apatia da igreja brasileira para com a escola dominical, para com o estudo bíblico, para com a intelectualidade de uma maneira em geral. E o meu respeito para as igrejas, denominações, pastores, ministérios locais, de várias denominações, que ainda enxergam com prioridade a escola dominical e ainda percebem o valor integral que essa escola tem e pode ter para a vida de crianças, adolescentes, adultos, professores, pastores e assim, e para a comunidade de um modo em geral. Um grande abraço a todos e todas. Valorizem a escola dominical, valorizem a instrução de um modo em geral e vamos em frente. Que você, antes de ir, se torne membro desse canal ou se inscreva aqui no canal ou faça os dois, que é o melhor. Deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo nos grupos da sua igreja, da sua faculdade, da sua família, nas suas redes sociais. Em breve nos encontramos por aqui. Um abraço e até lá.